Dois suspeitos de furto a uma residência no centro de Cuiabá foram presos em flagrantes pela equipe da Delegacia Especializadas de Rubos e Furtos da Capital. A dupla é suspeita ainda de dois furtos contra uma empresa de eletrônicos também no centro da cidade. O primeiro suspeito disse aos policiais que entrou no imóvel durante a madrugada com o auxílio do comparsa que ficou vigiando a rua. Sobre os produtos levados da casa, a dupla informou que vendeu em um ponto de prostituição. Os dois relataram que acharam fácil entrar no imóvel e então resolveram voltar no início da tarde e furtar novamente a residência. A vítima relatou que acordou na manhã de segunda-feira e viu que a porta dos fundos da residência estava arrombada e alguns objetos da casa foram levados. A moradora informou ainda que saiu para trabalhar e quando voltou à sua residência, foi alertada por um vizinho que viu uma pessoa sair do local levando alguns objetos. Ao entrar no imóvel, ela encontrou móveis revirados pela segunda vez no mesmo dia. Os dois foram autuados em flagrantes pelo delegado Guilherme Bertoli pelo crime de furto qualificado. De acordo com o delegado, a dupla é conhecida na prática de crimes contra o patrimônio como extensa ficha criminal e diversos registros por furto, roubo, ameaça, desobediência, disparos de arma de fogo e tráfico de drogas.